Graça e paz, vos sejam multiplicados no poder do Espírito Santo de Deus. Que o sangue de Cristo esteja sobre você e sobre a sua família, livrando-os de todo o mal. Eu quero convidá-lo, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Que a glória de Cristo resplandeça em você e que você compartilhe esta palavra para que chegue a mais pessoas que necessitam do Evangelho de Cristo Jesus em suas vidas. Deus fará justiça em sua vida. Deus contempla o que você está passando, mas acalma teu coração. Você está sendo injuriado, você está sendo pisoteado, você está sendo execrado pelas pessoas. E você não tem culpa do que eles dizem de você. As pessoas fazem coisas e colocam a culpa em outras. Você está sendo acusado de algo que você não fez, mas Deus operará a justiça na sua vida. Eu profetizo na sua vida, hoje, em um nome do Senhor Jesus. A justiça de Deus será executada em teu favor. Para não ficar nas minhas palavras, Lucas capítulo 18, a palavra do juiz Inico. Tinha uma mulher que ela orava dia e noite ao Senhor. E ela tinha uma causa na justiça. E este juiz era Inico. Ele não obedecia a palavra de Deus, ele não temia a Deus, mas disse que ela ia todos os dias para que ele intercedesse na sua causa. E um dia ele falou, Eu vou fazer justiça a esta mulher para que ela não me importunes mais. Olha como que é essa coisa. O juiz Inico. Ele ia fazer justiça para que ela não o importunasse mais. E nunca mais volte. A palavra diz. E disse ao Senhor, ouça o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, e ainda que seja tardio para com eles? Digo, vos, que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé sobre a terra. Deus entra com providência hoje. Imagine, se um juiz Inico operou justiça na vida daquela mulher, para que ela nunca mais viesse importunar, imagine Deus, aquele que te formou dentro do seu espírito. O que ele não fará por você? É ele quem guerreia as suas guerras e as suas lutas. Todos cairão por terra. Eu estou profetizando na sua vida. Esta palavra é para você que está assistindo este vídeo. Um a um virão pedir perdão para você. E verão a glória de Cristo resplandecendo na sua vida. Deus é contigo. Mas eu quero pedir para você. Assim como Deus fará depressa justiça para você, firme-se na fé. Porque Cristo Jesus está voltando. E nós não podemos ser confundidos com ele como um ímpio. Então, em nome do Senhor Jesus, tudo o que fizeram contra você, a justiça de Deus será aplicada sobre eles. E você será mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele cumpre o que ele fala, o que ele promete. Porque ele é o próprio Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Inscreva-se no nosso canal, dê o like e deixe o seu comentário. Vamos enviar esta palavra aos quatro cantos da terra. Em nome de Jesus. Jesus os abençoe.